Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, Rafael Lourenço, vídeo de hoje, mais uma skin mod MK9, de personagem de outro jogo, é esse aqui, o Joel, do jogo exclusivo do Playstation, é o The Last of Us, que eu vou estar mostrando aqui o gameplay dessa nova skin mod DLC, mais um personagem aí, mais um personagem aí de jogo, jogo de terror né, assim como só que o Joel, ele é o personagem, o herói do jogo né, juntamente aqui com o gameplay, enfrentando aqui, esse DLC, skin mod aqui do Silent Hill, Piramide Red, esse skin mod do Joel, do The Last of Us, como vocês estão vendo aqui, é uma skin mod para o... Jax, o X-Ray, The Last of Us, o P orazide Red, o X-bycis, aратa 3, o X-ray, o X-ray, o X-ray, a para jade para jade clássica mk3 feita por mim pessoal quem está gostando das skins mod mk9 que eu estou mostrando aqui no canal quem não é inscrito se inscreve marque em gostei comentem aí peçam sugestão aí de personagens para ser feito como skin mods aqui que assim vai dando força aqui para o canal para eu continuar fazendo esse tipo de vídeo de skin mods mk9 é um tipo de vídeo que eu faço há muito tempo já há bastante tempo que eu tenho esse canal com skins mod mk9 eu vou tentar mais uma vez essa foi uma scarlet também feita por mim com a textura e a cor mk2 em cima da do costume primário ah que legal assim se agarram aí é bem legal nossa quase que eu perdi de novo tentar um fatality 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 é o fatality do shao khan uma skin que faz muito tempo que eu tô querendo que ainda não tem ainda ainda o mk9 é a skin mod do iron man do iron man para o sector digam aí pessoal que skin vocês tem muita gente esperando a do wolverine o wolverine para o barack fazer outro fatality eu fiz dois comandos diferentes e saiu o mesmo fatality eu fiz dois comandos diferentes e saiu o mesmo fatality também seria muito legal também seria muito legal tem também uma que eu quero é aquela do kill bill tem bastante personagem do resident evil também que seria muito legal aqueles boss tem lá aquele primeiro boss do não aquele cientista do resident evil 2 william birkin ae consegui o nossa ela é bem difícil ele está sem posse vitória essa aí também é mais uma skin feita por mim é o striker mk2 não é legal desculpa é striker armageddon ficou muito top muito legal muito bonito deu bastante trabalho mas valeu é uma skin que valeu a pena o trabalho que deu ficou muito bonita e muito parecida com a o traje lá no o ele carmageddon é é é é é é é é é agora vai vir aí o shanksung conforme vai tendo as transformações do shanksung também tem a possibilidade de vir várias skins mod quando ele vai se transformando aí fica bem legal que vai aparecendo mais demonstração de skin skins mod é 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 E aí 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 pessoal vou terminando o vídeo por aqui para não ficar o vídeo muito longo muito obrigado aí para todos que seguem o canal que está assistindo aí o vídeo até o fim aqui e eu vou ficando por aqui até mais muito obrigado valeu